O que é sobrepeso e obesidade? Hoje nos diners da E-Pripteen, a Salina Claco tem um cifra um pouco alto no que trata de sobrepeso e obesidade. E nos torça um lifestyle não correto e também com obesidade, que é algo na edade mais alta que ajuda a causar diabetes, que é parte de diabetes tipo 2. Vendo para a Cripa, é parte de suco, que é transborda nos bebidas, que contém o suco. E o bebê não está para quieto quanto o suco tem bebida aqui. E também é estudiado assim, que o bebê-mento todo o dia largo, é um candidato assim alto de somente sugary drinks, também está associado com a causa de diabetes tipo 2. Pois, a gente quer pôr um pouco de atenção na parte dos sugary drinks, não? Se nós virar um rato, aqui está a indicar, Ivan, com água, tê e suco, e tê e cofé sem suco, está encaindo com o qual nós podemos beber livre um dia que não contém o suco. Se nós não tê um costume, e o bebê fica nos jovens e não tê assim, se nós tê um costume de beber água, que cota resta, que cota é trans. O bebê é orita jus, não se referiu ao bebê que jus está algo healthy, pois está vindo de fruta, mas o bebê não está para quieto, tur e, o qual que não se chama jus, em princípio, não tê a palavra jus, que viria e empaque, da fruta tem pintado e não está chamando jus. E nós não tê para quieto, nunca tê esse empaque, passa quanto suco tê nessa quina. Pensar, eu quero mostrar algo, por exemplo, é tendência de beber roupa, a este, por exemplo, tá cargada com suco, tipo de, o qual que não se chama jus, mas não está jus, é tipo de bebida, não que não está bem, nem de um porção chiquito, mas um porção grande, você sabe que está quase double portion, e é tipo fruta pintada, para dizer que não está querendo, e está healthy, tem algo assim aqui, já acaba, tem 15 tê letras de suco. Agora que você bebe um copo de tê, e a gente não tira 15 tê letras de suco dentro. Diz para nós ganhar uma vista, um consumo, um momento de beber, roupa e dux, assim, tanto suco tê, nem um momento de curva. E quanto dia costa, é que nossa bebe rebondia. É tendência de beber soft drink, diferente tamanho tem de soft drink, botinha é parte de, é botinha de 20 ou uns, roupa e bia, é nota um porção, é aceita um double portion. E quanto bia, nos nota mais certos sitios, camina nossa bebe, é a very American, big size de soft drink. Quanto suco, nós não está arranhando de nos curva? Aqui na ANA, vou por mira, 27 tê letras, se nós não por visualizar aqui, que está 27 tê letras, por mira, full, é saco de suco, aqui está bem, em one time. Dor, é consumo de soft drink, é de nos curva. e se botinha, hábito aqui, que tá, me não tá bebe água, pero tá, e sugary drinks, na aqui, me tá bebe todo dia, e diferente momento, riva um dia, aqui na hora, nos pôr para quieto, quanto cargachão de suco, nos, roube nanta, rincando de nos curva. Pois, é mensagem, que nós que três e aí, for nanta, vai começar a pôr mais atenção, riva, do qual que nós estamos bebe. Começar a usar mais água, se é água tá lav, e é noto em smanque, nós pôr até tirar, pida, 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 fruta dentro, e dá um smanque, por exemplo. Se é tê tá lav, sem suco, por usar tê de fruta, ou por usar tê de hierba, tem algo que tem smanque, por exemplo, de menta. E agora, é igual não tem assim, a necessidade de tirar suco de enche, pois, mais bebidas, não, crea, é hábito, mais bebidas, não, com menos suco, ou sem suco, também tá um grande aporte, para nos pôr prevenir diabetes.